Estamos de volta e você não se esqueça de participar. Liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas R$ 0,25. É isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e vermelho é pra carne, viu? Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 14 minutos e além de tudo isso que Sazon te dá, te oferece. Nesses 11 sabores de temperos você também tem os kits Sazon toda semana, hein? Hoje é quinta-feira, dá tempo de mandar a sua foto também. Show de bola com aquele prato especial que você prepara pra sua família. Manda sua foto pro telefone 993 29 6085. Siga aquela foto bem criativa, aquele clique show de bola que você vai levar toda semana. Um super kit Sazon com todos os temperos Sazon e ainda um azeitinho, umas coisas bem especiais pra fazer aquela comida deliciosa. E no final do mês, tá acabando, daqui a pouco é final do mês de junho, tem um super jogo de panelas pra você que não perde as vistas aí de Sazon. Mande sua foto pra 993 29 6085 e participe. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. Mas são 12 horas e 15 minutos você que tá ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos trazer aqui informações neste momento daquele caso da filha que matou o próprio pai a facadas. Ela alegava ter sido violentada, ter sofrido violência sexual pelo pai e esse teria sido o motivo. Só que o laudo do IML desmente. Na tela do Agora as informações. Kimberly Casey da Silva não foi estuprada pelo pai dela, Kedson Silva, segundo o laudo do IML, entregue na manhã de ontem ao titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. De acordo com o delegado, o laudo comprova que ela não foi violentada. Mas isso não quer dizer que não houve relação sexual entre os dois antes do crime acontecer. Durante a perícia feita no local do assassinato, a polícia encontrou um livro intitulado Mentes Criminosas 2, o que reforça a teoria de que a jovem premeditou o crime. Kimberly Casey matou o pai a facadas na semana passada no Nova Cidade, zona norte da capital. A intenção dela era matar, esquartejar e enterrar o corpo dentro de uma mala. A polícia, ela disse que cometeu o crime porque era violentada pelo próprio pai. Kimberly responde por homicídio qualificado. Se estivesse lendo a Bíblia, não teria feito isso. É claramente, claramente, objetivamente, vai ler uma porcaria de um livro que ensina as pessoas a tramar o mal e a tramar, planejar a morte dos outros. Mentes Criminosas, e não bastasse a segunda edição, né? Mentes Criminosas 2. Isso, é claro, não justifica. Pode ler até a caveira do Cramulhão Selvagem 5, mas não justifica matar ninguém. Essa foi uma atitude criminosa de uma mente diabólica. A mente da Kimberly Casey é uma mente diabólica porque planejou a morte do próprio pai com requintes de crueldade. Ele foi amarrado, esfaqueado 13 vezes e ela tinha dentro dos planos, dentro do planejamento dela, da mente diabólica dela, esquartejar, colocar em uma mala e enterrar no quintal para depois, é claro, ir lá chorar ao botar uma velhinha. É brincadeira, né? A casa literalmente caiu porque o laudo do IML foi conclusivo em dizer que ela mentiu. Todo mundo já sabia, mas o IML foi lá e reforçou, porque agora sim a justiça vai saber, por meio de provas, que ela mentiu. Marcelo Asmar. Amaral, essa semana a gente trouxe aí vários casos de assaltos e tudo, e pessoas que acabaram aí mudando de assunto aqui, para você que está acompanhando aí o programa da comunidade, e várias balas perdidas dentro de assaltos aí, que acabaram tirando a vida de muitas pessoas inocentes. Ontem à tarde, um homem foi agredido por moradores do São José, depois de mais um caso de assalto, depois de roubar o celular de um adolescente. É o que a gente vai ver agora, coloca na tela. Revoltada, a população impediu a fuga do assaltante. Ele foi capturado na avenida Altais Mirim, em São José, zona leste da capital. O suspeito roubou um celular de um adolescente que passava por esta rua. Eu estava sentado, ali na calçada, ali na rua Careira, ele pegou, botou, apertou meu pescoço e puxou o celular. Aí correu, nós correu atrás dele com a pedra. Curiosos fecharam a rua, e um congestionamento se formou na principal avenida da área, mais de três quilômetros de carros. O homem só não foi linchado porque a polícia chegou. Ele foi levado para o nono distrito integrado de polícia. A gente pede aí de assalto, infelizmente a população chega lá, quer fazer a justiça, quer bater, porque se indigna, e ainda mais com essa semana toda, difícil que a gente viveu com muitos assaltos e infelizmente com muitas mortes. Amaral. 12h19, a Ronda Policial continua com informações de uma operação deflagrada pela Polícia Civil, hoje pela manhã, em vários bairros da zona leste da capital. E os resultados, a gente acompanha na tela com a repórter Priscila Gama, trazendo para a gente as informações sobre essa situação de uma operação integrada da Polícia Civil em bairros da zona leste de Manaus. Solta aí, diretor. É isso mesmo, a operação foi realizada em cinco bairros na zona leste da cidade, que resultou em dez pessoas presas e uma detida. A ideia é reduzir o número de homicídios, tráfico de drogas e roubos, como explicou o delegado Pablo Giovanni. O combate está sendo feito nas seis zonas da capital. Aqui na zona leste, que compete a nossa zona, que é a zona leste, nosso trabalho tem sido intenso. Todos os delegados de todos os jipes, dos oito jipes, vêm combatendo com veemência, com todos os seus investigadores, têm combatido de forma muito intensa o crime e o resultado está aí. Com os presos, a polícia apreendeu meio quilo de drogas entre maconha, oxi e pasta base, além de um revólver calibre .38 com nove munições. Os presos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Priscila Gama, para o Agora. Obrigado, Priscila. Excelente informação. As operações precisam ser intensificadas na zona leste de Manaus. Aliás, essa é uma atribuição da seccional leste, sob o comando do delegado Pablo Giovanni, que precisa realmente combater o tráfico de drogas. No momento em que a polícia tira de circulação essas pessoas envolvidas com o tráfico formiguinha, a gente livra as famílias desse mal. 12h21, Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai mudar de assunto agora, vai falar de coisa boa. A gente vai trazer mais uma reportagem aí, a segunda reportagem sobre o turismo sustentável na reserva Puranga Conquista. Hoje você vai ver que índios e ribeirinhos compraram a ideia de usar a floresta a favor da comunidade e assim atrair os turistas de maneira sustentável. Quando o dia começa na comunidade São João do Tupé, não precisa ter pressa. Tem paisagem de rio, tem floresta, ar puro e café regional. Coisa que Dona Glória prepara com carinho. Fale o que a gente tem que melhorar, né? Que às vezes a gente, pra gente tá bom, é o suficiente, né? Mas pro visitante que vem, pro hóspede que vem, às vezes falta muita coisa. Com muito esforço, hoje tem restaurante e pousadinho com cinco quartos. Um primor de acomodação, sem tanto luxo, mas com um tratamento sem igual. Coisas da comunidade São João do Tupé, onde também está o Regis Mirupu. Pela trilha na selva, o jovem índio mostra o que aprendeu com o pai. Pra nós indígenas, esta resina inflamável é pra fazer o incenso, pra defumar o ambiente, a casa ou pra proteger as doenças. E no caminho da floresta, sempre tem uma nova ideia para melhorar o turismo. Eu fiz um pequeno projeto pra fazer uma reconstrução numa floresta, que vai se chamar uma floresta cultural, Rerissanon. Ou seja, uma floresta onde a pessoa vai se sentir tranquilidade, suavidade, leveza. Esse lado, um lado positivo. O espírito empreendedor é a herança de seu Raimundo. O curandeiro é quem conduz a apresentação de música e dança na Maloca. Desse jeito, ele conta a história dos Desana. E ainda ajuda os mais novos a não esquecer as tradições. Ao fim, turista desajeitado ainda é convidado a participar. O turismo de base comunitária é uma das maneiras mais eficientes de garantir renda para essas populações em unidades de conservação. Exemplos de sucesso são resultado de esforço que reúne organizações públicas e entidades sem fins lucrativos, como o Instituto de Pesquisas Ecológicas e a Fundação Amazonas Sustentável. Ainda assim, muitos desafios precisam ser superados. Um exemplo é o transporte para esta região. Sem ele, os custos do turismo comunitário ficam muito caros. E agora a divulgação dele, né? E atrair principalmente o mercado que a gente busca, é aquele responsável, solidário, justo, que compartilhe com as diretrizes que a gente acredita, né? Que é o turismo comunitário. Turismo comunitário no Rio Negro. Se juntar tudo, vira Tucurim. É bem assim. Gente de beira de rio, boa ideia e ação. Beleza natural é atrativo, mas simpatia local é certeza de que esse projeto dá certo. Se melhorar, fica bom demais. Então é assim que faz. Índio e ribeirinho na lida com a conservação da floresta. Aqui, ela só pode ser cortada pelo rio. Todo mundo já sabe e faz sua parte. E tem dado certo. Viu minha habilidade lá, né? Ô, Marão, deu uma voz. Altamente habilidoso, né? Não ficou tonto não, né? Não, te esperou. Quero agradecer a todo mundo da RDS do Tupé, a Dona Glória, o seu Luiz, o seu Raimundo, que é o pajé de sana, que faz lá o trabalho do turismo dele, muito importante para essa região, e que nos assistem também diariamente. Agora que finalmente chegou a energia elétrica, 24 horas, lá na comunidade São João do Tupé, na RDS do Tupé, a 25 quilômetros aqui da capital. Marcelo Asmar, a gente encerra o programa de hoje agradecendo muito a audiência do telespectador e mostrando para você o giro. Tinha que botar essa imagem de novo. Esse giro que ele quase caiu. Agora, Maral, existe um contraponto disso tudo. A gente mostrou como é que os índios tratam a natureza de forma sustentável, ensinando os turistas a também tratarem assim, mas não é o que está acontecendo. A reintegração lá está cada vez pior, está uma situação bastante complicada. E esse aí é o exemplo da destruição. Mais informações, você acompanha às 6h20. Uma boa tarde para você. Com essas imagens, a gente se despede. Imagens lamentáveis de mais uma invasão sendo destruída aqui na capital, e com ela também é destruído o meio ambiente. Às 6h20, no Jornal em Tempo, você acompanha toda a matéria completa. Até amanhã. Nós temos que ter um tempo para tirar as coisas. Cuidado o tempo, meu amigo.